Olha, a gente vai caminhando passo a passo, né? A vacinação avança e hoje, presta atenção, é dia dos adolescentes de 14 anos, é. Vai ter vacinação pra essa faixa etária, né? E pra quem ainda não se vacinou, também na sexta e também no sábado. Vamos então saber, presta atenção com o Alan Garcia, como será essa programação pra 14 anos. É isso, Alan Garcia? E aí, presta atenção com o Alan Garcia. Os pais, os responsáveis que estão trazendo os filhos, sobrinhos, pra tomarem a vacina contra a Covid-19. Aí a gente vai esticar um pouquinho mais, pra eu mostrar a vocês o quanto é importante tomar a segunda dose. Ninguém na fila da segunda dose. Tem muita gente ainda precisando tomar a segunda dose. Tomou a primeira, tem que voltar pro ponto de vacinação pra tomar a segunda, senão o efeito lá da primeira dose não acontece. Então é preciso a gente reforçar a necessidade de ir até um posto de vacinação contra a Covid-19 pra receber a segunda dose, tá gente? Mas vamos então pra novidade desta quinta, adolescentes 14 anos estão começando a receber a vacina. Vou sair da frente de novo pra gente acompanhar eles recebendo ali então, tá? Então o pessoal de 14 anos esvaziou agora, não é possível. Mas tem mais uma ali dentro que tá recebendo a vacina. Então a partir de hoje a prefeitura liberou a vacinação para os adolescentes com 14 anos, que tem o nome começando entre as letras, da letra A até a letra H. E aí amanhã, sexta-feira, entra o pessoal que tem entre as letras, começa o nome, né? Entre as letras H a N e no sábado entra o pessoal entre as letras O a Z. Claro, né? Todas as pessoas acima de 14 anos que por algum motivo não tomaram a primeira dose, podem também se dirigir aos pontos de vacinação pra tomar a primeira dose. E a gente reforça mais uma vez todas aquelas que precisam tomar a segunda dose e se dirigam a esses pontos. Até sábado, os pontos de vacinação estão funcionando. Aqueles quatro funcionarão nesse horário mais estendido de 9 da manhã até as 9 da noite. Quais são esses pontos? O estacionamento do Jaraguá, onde nós estamos, o estacionamento da Justiça Federal, o Marcel Shopping, o Shopping Pátio. Esses funcionam até sábado entre 9 da manhã e 9 da noite. Os outros, 9 da manhã às 4 da tarde. Mas atenção, no domingo a Prefeitura informou que vai suspender a vacinação pra poder fazer uma reorganização na campanha. E existe a previsão, portanto, de retomar na segunda-feira. Isso aí a gente vai trazendo, à medida que for atualizando essa informação, a gente vai trazendo pra todo mundo. Mas, a princípio é isso. Funciona tudo até sábado. No domingo suspende a vacinação aqui em Maceió. Edson. Edson. Edson.